Galera, eu tenho um spoiler secreta da atualização e tem um mistério nessa atualização do Natal PKXD. Cara, sério, eu fiquei triste, fiquei triste, fiquei preocupado porque, mano, tem alguma coisa acontecendo. Mas vamos lá, vamos lá que eu quero mostrar isso aqui logo. Então, bora pro vídeo! Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Guter e seja muito bem-vindo, meu querido. Sabe por quê? Porque hoje eu trago novidades, trago um spoiler que tá rolando na internet aí. E aí a gente vai ver juntinho, mas antes, rapidinho, 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 eu tenho uma notícia pra você que quer ganhar muita gema e muita, muita moeda totalmente de graça. É isso mesmo. Então assiste o vídeo agora. Se você quer ganhar uma conta totalmente de graça com muita gema, muita moeda pra poder comprar tudo que você sempre quis aqui no mundo do PKXD, meu querido, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra quando chegar a meta de 100 mil inscritos, eu vou dar uma conta totalmente de graça. Isso mesmo que você ouviu, não ouviu errado. Totalmente de graça, com muita gema, muita moeda pra você gastar e comprar tudo, 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 tudo. Então já sabe, deixa o like, se inscreve e bora que bora pro vídeo! É, meu querido, já faz tudo que eu falei nesse vídeo também. E, mano, se prepara, se prepara, porque eu vou te mostrar um spoiler agora que eu vou dizer assim, ó, meu pai amado, Router! Mas a gente vai ver tudo bem, bem juntinho, tudo, 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 e vai imaginar como é que vai ser, porque, cara, parece que é oficial essa imagem. Tá, então bora ver essa imagem logo! Ai, meu Deus do céu, galera, 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 olha só, olha só essa imagem que tá rolando na internet. Vamos ver quem percebeu, alguém percebeu que tem alguma coisa estranha? Eu já percebi que tá faltando algo nessa imagem, muito suspeita, muito, muito suspeita. Mas vamos lá, primeiro de tudo que a gente consegue identificar aqui é o seguinte, o chão tá azul, né, o chão tá azul, e aqui a Pet Shop tá ok, né? Não, não tá ok, tem alguma coisa que tá faltando aqui, a cabeça da Pet Shop, ou melhor, do cachorrinho que é a Pet Shop, né? Bom, primeiro, primeiro, essa foto oficial, Router, bom, tá rolando a internet toda, tá? Tá bem parecida com a atualização de Natal, que já aconteceu aqui no PKXD. Bom, o PKXD vai repetir algumas coisas, galera, tá? O Natal vai repetir algumas coisas, vai voltar algumas coisas como era antes. Bom, o Patins vai voltar, isso é uma certeza que a gente tem aqui, né, que o Patins ficava azul aqui e a gente conseguia patinar por tudo que é lugar aqui. Bom, a gente consegue ver se tem alguma novidade aqui? Bom, a gente vê isso aqui, galera, isso aqui atrás aqui, ó, pra mim, não lembro de ter isso aqui, tá? Vocês aí, vocês, galera, galerinha, galerinha, comenta aqui, vocês aí que lembram da atualização, comenta aqui como é que... Ou melhor, eu vou ver um vídeo, melhor ainda, bora ver um vídeo, então? Então, bora ver um vídeo antigo aqui, meu, que vamos ver se essa cabeça tava aqui mesmo, se essa imagem é oficialmente oficial, se não é da atualização antiga. Bom, galera, estamos aqui no meu canal, aqui no meu vídeo de Natal, tá? Olha só, primeiro, a gente já vê todo o Natal aqui. E, ó, uma coisa que a gente percebe que, o que, olha lá, olha ali, olha ali, olha ali, tá aqui a cabeça, tá aqui, só que tá... Cadê a cabeça? A cabeça tá aqui. E por que naquela imagem aqui tá sem cabeça, galera? Pode ser, tá? Pode ser que essa imagem seja verdadeira, mas também pode ser que seja falsa, galera, por quê? Tá muito igual. Bom, a gente vê aqui que esses pontos aqui, ó, esse pontinho aqui vermelho que eu comentei pra vocês, tá aqui ainda. O que deixa estranho, estranho nessa imagem aqui, é que tá sem a cabeça do cachorrinho. Tá sem a cabeça. Nesse vídeo aqui, que eu mostrei no meu vídeo aqui, deixa eu ver se eu viro aqui. Ó, eu não vi, deixa eu ver se eu viro aqui não, eu vou direto pra Crazy Run. Mas de longe, ó, quer ver? De longe a gente vê que tá aqui a cabeça do cachorrinho, véi. A cabeça do cachorrinho tá aqui. Essa é a atualização oficial, tá do ano passado. Bom, essa imagem aqui deixa muitas dúvidas pra gente, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha. É verdadeira essa imagem? É fake? Comenta aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo também, pra divulgar é melhor ainda esse vídeo, pra mais pessoas comentarem e a gente decidir se é fake ou se é verdadeira. Essa imagem tá rolando na internet aí. Muitos youtubers também já devem tá soltando vídeo logo, logo sobre isso, tá? Se você já viu esse vídeo em algum lugar, comenta aqui embaixo. Guter, qual o local que tu viu o vídeo, tá? Essa imagem aqui, por quê? Tá rolando muito essa imagem por aí. E eu gosto, às vezes, a verdade pra vocês, né, galera? E tá deixando muito estranho. Eu tô achando muito estranho que essa imagem esteja rolando, porque pode ser uma imagem fake, tá, galera? E, claro, às vezes pode ser verdade. Por que eu digo fake, galera? Que não é verdade? Porque o PKCD não lançou nada ainda do Halloween, não, Guter. Do Natal, nada, não chegou nenhum e-mail pra gente, nada falando de Natal, nada, 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 nada. Porque o que chegou pra gente ainda foi uma alta atualização que tá por vir ainda. Uma atualização que você já deve ter visto. Eu vou tá mostrando pra vocês que veio esse spoiler aqui pra gente, galera. Veio disso aqui. Que tava mostrando aqui, né, o robozão, o suquinho. Eu sei, eu tenho até vídeo sobre isso hoje, mas... Do nada, chegou essa novidade aí que eu fiquei tipo assim, que é isso, cara? Não, eu vou ter que trazer pra eles, eu tenho que trazer pro pessoal, pra eles entenderem o que que tá acontecendo, se é verdadeiro ou não. Primeiro, tá muito estranho, galera. Eu, eu tô falando pra vocês. Eu acho que pode ser uma atualização antiga, pode ser uma foto antiga, tá? Mas pode ser também um... Ó, por que a gente aqui no cantinho tem alguém aqui, cara? Tem alguém aqui no cantinho aqui. Alguém foi recortado aqui, alguém não tá aparecendo aqui. Por isso que fica aquela dúvida. Será? Então, galera, primeiro, atualização, vai ter o patins. Isso é certeza, galera. Tenho certeza que a gente vai voltar a ter o patins pra poder destilar pra lá, pra cá, sem parar. Se você entrou nesse gelinho aqui, você já vai ficar deslizando, que nem no meu vídeo aqui, né, galera? Você, ó, você pode ver aqui. Aqui tem um minigame, ó. Você sai, sai andando. Pera aí, ó. Opa, não, aqui, ó. Sai e tem aqui o patins pra gente ficar brincando. Isso vai voltar pro mundo do PK-XD. Isso é óbvio. Isso é certeza. E vai tá de volta. Mas, fica a dúvida, galera. Fica essa dúvida pra vocês comentarem aqui embaixo. Se vocês acham que é real essa imagem que tá rolando na internet. Que é verdade. Essa atualização que já tá pronta. Mas, fica o aviso porque, cara, porque estaria sem a cabeça aqui do pet shop, tá? Isso que fica, tipo assim. O que é isso? Já tem alguma coisa errada. O que será que tá acontecendo com o PK-XD? Será que não vai ter atualização? Eu acho muito difícil não ter atualização. Vai ter atualização, sim. Só que, agora, o que que tá acontecendo com o PK-XD? O que que tá acontecendo? Será que é um bug? Será que o bug bugou o mundo do PK-XD? E não vai mais acontecer o PK-XD? Vai tá todo bugado. Será que vai vir uma atualização antes da atualização de Natal? E depois o bug vai lá e vai ressalvar o mundo. Ou melhor, o admin vai salvar o mundo e vai trazer o Natal perfeito pro PK-XD? Muitas dúvidas eu estou deixando aqui, galera. Mas, fica o aviso. Essa imagem vai ter muitos youtubers gravando sobre isso. Fica lá. Comenta se você também acha que é falsa essa imagem. Comenta se você é fake. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Guter, eu acho que é falsa essa imagem. Eu acho que é verdadeira essa imagem. Tá bom? É isso? Então, fica ligadinho aqui no meu canal que você vai saber de tudo isso mais pra frente. Se é verdade, se é mentira. Porque eu vou trazer isso pra vocês. Tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até o final. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.